Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contemplo a projeção divina Me ilucida me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcede a brisa do vento em suas vibrações Foram pouco os minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é zona sul É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta é imensa Que vou levar em quadro quando fula Deixa acontecer naturalmente Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, ela suga a cabeça do pau Rejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com seus lábios adorou dialogar Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, ela suga a cabeça do pau Rejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com seus lábios adorou dialogar Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me ilucida me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcede a brisa do vento em suas vibrações Deixa eu pegar no sentido Deixa eu pegar no sentido A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é zona sul É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta é imensa Que vou levar em quadro quando fula Deixa acontecer naturalmente Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, ela suga a cabeça do pau Rejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com seus lábios adorou dialogar Mulher que me deixa na ponta do pé Que não vejo, não vejo, não vejo normal Ela suga a cabeça do pau 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 Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me ilucida me amando Me faz sentir calafrio com as estações Cancete a vida do vento em suas vibrações Me faz sentir calafrio com as estações Amém.